Todos os motivos para não pegar uma fila e votar numa zona eleitoral fora de casa. Aqui em casa moram eu, a minha esposa, também a minha sogra, que é idosa, ela tem 64 anos, e também duas crianças. E essa é uma das razões pelas quais ninguém aqui em casa saiu de casa no fim de semana para votar. E o Han não conseguiu justificar o voto. O Marcelo, que estava viajando com a família no dia da eleição, também não. Ele tentou usar o e-título, um aplicativo da justiça eleitoral, para justificar o voto, mas não deu certo. Tanto eu quanto o pessoal da minha família, todo mundo tentou e não conseguiu. Acabamos tendo que ir no local de votação para tentar justificar. Como eu não tinha o meu número do título, acabei ficando sem justificar. Em Goiânia, nada menos que 298 mil eleitores deixaram de votar para prefeito e vereador na eleição do último domingo. Mais de um terço do eleitorado de quase 700 mil pessoas. A pandemia do coronavírus é parte da explicação para essa abstenção histórica. A gente preferiu se preservar para não correr risco de se contaminar com a Covid-19. Goiás está entre os estados que tiveram maior abstenção nesse primeiro turno, mas ele não foge da média nacional. Os motivos estão ligados a duas questões centrais. Os contextos da pandemia e a descrença com a política e o cenário atual. Outra questão que especialistas já apontam é para uma eleição mais fria se comparada às eleições passadas. E o formato de se fazer campanha, visto que a atuação foi mais intensa nas redes sociais por conta da pandemia. O eleitor que faltou à eleição de domingo, se quiser, pode votar no segundo turno. E se não conseguiu justificar a ausência, não precisa arrancar os cabelos. Tem muito tempo para isso. São 60 dias para justificar o seu voto. Pela ferramenta, pelo e-título, caso a justificativa seja um motivo para o qual o eleitor tenha um documento que comprove o porquê ele não compareceu às urnas, ele deve fazer a juntada desse documento, um atestado médico, por exemplo, e encaminhar via e-título pela justiça eleitoral. Mas há outros meios. O Justifica, no site da justiça eleitoral, também permite a ele o acesso a modalidades de justificação do voto. Ele também pode procurar em uma das nossas zonas eleitorais, através do telefone do WhatsApp da zona eleitoral, e fazer o contato com a zona e tentar a justificativa por esse meio. E, por último, ele pode ainda simplesmente pagar a multa a que ele está sujeito. Se não tiver justificativas para ter comparecido às urnas, essa multa gira em torno de R$ 3,50. Sempre dá para regularizar a situação em qualquer tempo. Mas é bom lembrar que o eleitor em dívida com a justiça eleitoral não pode ocupar cargo público, fazer concurso, tirar carteira de identidade ou passaporte.